Incrédible footage has come out of the American state of Utah today, as recent weather conditions. Haverá grandes terremotos, fomes e pertes em vários lugares. E acontecimentos espantosos e grandes sinais provenientes do céu. Lucas capítulo 21 e versículo 11. Um temporal surpreendeu os moradores quando começou a chover peixes. Uma suposta chuva de vermes assusta moradores que foram orientados a sair de guarda-chuva de casa. Ainda não se sabe, viu, Dudu? As autoridades locais ainda não se pronunciaram em relação a este fenômeno. Seriam esses acontecimentos algo meramente natural? Ou estamos vendo de fato as coisas espantosas mencionadas por Jesus em seu sermão profético? O mar invadiu as ruas e assustou quem passava pelo local. Na cidade de Maricá, as ondas invadiram o calçadão da orla de Itaipuassu. 16 de maio de 2024, Rio de Janeiro. As águas do mar simplesmente invadiram ruas sem vento ou tempestade alguma. Qual a explicação para tal fenômeno? Um telescópio registrou uma imagem misteriosa no céu do Havaí. No vídeo, é possível ver uma espiral se formando e depois desaparecendo. Os cientistas não sabem as causas desse fenômeno. Vários relatos de várias pessoas, meus irmãos. Água está brotando debaixo do chão. Rios, meus irmãos, formando rio no deserto. Senhoras e senhores, é como se Deus estivesse usando a própria natureza, obra de suas mãos, para alertar a humanidade. Afinal, meu irmão, quem não para para pensar diante de um fenômeno como esse? Eu quero que você deixe aí nos comentários agora o que você acha de tudo isso. Você acha que tudo isso é sinal do fim dos tempos ou não? Deixa aí nos comentários, eu quero ler a sua opinião. Veja. Setembro de 2017, Tamaulipas, México. A população acorda em um belo dia com peixes caindo do céu. As cenas dignas de um filme de Hollywood correram o mundo. E até hoje nenhum cientista deu uma explicação plausível para o acontecido. Afinal, como explicar uma quantidade tão grande de peixes viajando pelas nuvens por centenas de quilômetros, desde o Golfo do México até Tamaulipas? Você deve ter visto um bando de pássaros que caem todos assim de uma só vez direto no chão. É claro que essa cena assustou os moradores, né? O continente africano está se partindo em dois. Vários cientistas apostam nisso e acreditam que sim, já está acontecendo. A NASA identificou uma mancha quatro vezes maior que a Terra no Sol. O fenômeno é tão grande que os cientistas dizem ser possível ver o ponto negro a olho nu. Os moradores da Serra Gaúcha sentiram a terra tremer na madrugada de hoje. E o número de mortos no terremoto na Turquia e Síria passou hoje de 41 mil. Já são 340 cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muitas estão completamente alagadas. A verdade é que há décadas Deus vem permitindo muita coisa através da própria natureza para alertar o mundo. Infelizmente, mesmo diante de tantos sinais, uma boa parcela da população prefere seguir no chamado efeito manada. Seguindo a maioria sem saber dos perigos que correm. A voz do povo não é a voz de Deus. Eu li um post do Virigrã em que ele diz, cuidado com a maioria. Foi a maioria que pediu para soltar Barrabás e matar Jesus. Foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que preferiu adorar o bezerro de ouro. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado num tempo de internet, de mídias sociais, em que muitas vezes a turba, a multidão, escolhe de maneira errada. Nós temos que escolher sempre segundo a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser a nossa âncora que nos sustenta, deve ser a nossa pússola que aponta o caminho. E deve ser também a nossa conselheira para transformar a nossa vida. Amém? Meu irmão, a verdade é que é tempo de mais do que nunca atentarmos para a Palavra de Deus. Jesus disse que sua vinda seria em uma época parecida com a época de Noé. E como foi o tempo de Noé? O tempo de Noé, segundo a Bíblia, foi um tempo de profunda distração espiritual. As pessoas simplesmente andavam distraídas a tal ponto de não perceberem nada. Perceba o que diz aqui em Mateus 24, versículo 39. Olha só. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Está vendo aí? Aí Jesus fala, O Senhor Jesus aqui está dizendo claramente o seguinte, olha, assim como na época de Noé as pessoas não perceberam nada, assim também quando o Filho do Homem voltar para buscar a sua igreja, as pessoas não vão perceber. Jesus está falando que nos últimos tempos haverá uma profunda distração no mundo. E é exatamente assim, meu irmão, que o mundo se encontra. Parece que absolutamente nada acorda as pessoas. Você vê que no meio de uma tragédia tem pessoas pecando à vontade. Tem vídeo na internet de pessoas com a caixinha de som nas costas, bebendo no meio do alargamento. Assim se encontrava também o mundo de Noé, ao ponto de um senhor de idade parar toda a sua vida, juntamente com a sua família, para construir uma arca em um tempo em que não chovia. Você sabia que no tempo de Noé não chovia? Exatamente. Subia só uma umidade da terra. A Bíblia diz isso. Meu irmão, e as pessoas se encontravam tão distraídas que não pararam nem para perguntar. Não é porque você está fazendo um barco num tempo em que não chove. Você está doido. Você está caducando. A palavra de Deus deixa muito claro que a vinda de Jesus será comparada com a chegada de um ladrão de noite. Ou seja, é necessário haver expectativa. E a pergunta que eu faço a você é Será que em um mundo tão barulhento, tão distraído, você se encontra olhando para Cristo? A palavra de Deus diz assim, olha, aqueles que têm ouvidos, que ouçam, e só ouve quem está acordado, só ouve quem está vivo. É tempo de despertar. É tempo de sair do acomodismo espiritual, do estacionamento da fé, sabe? E olhar para Cristo. E a minha oração nesse dia é que o Espírito Santo de Deus use esse vídeo como um instrumento do céu para clarear a sua visão e te levar a pensar. Esse é o objetivo do vídeo. Te levar a pensar sobre o fim dos tempos. Tudo isso que vemos não é normal e não é natural. Na verdade, o mundo se encontra assim, não é? Antinatural em muitos sentidos. E aqui no finalzinho, eu quero agradecer a todo mundo que ficou até o final. Meu muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. E quero aqui apresentar agora uma forma de você trabalhar no mercado digital de forma 100% honesta e segura. Olha só, meu irmão, isso aqui foi faturado apenas hoje no mercado digital. Sim, é possível. E essa é a prova. Eu trabalho já há anos na internet e posso confirmar para você que funciona sim. Tá bom? Assista aqui esse vídeo e siga o passo a passo. E para você que ficou até o finalzinho desse vídeo, preste muita atenção agora na informação que meu irmão Tom Dimas vai passar para você. Se você hoje precisa de uma oportunidade de trabalho para fazer uma renda extra, eu estava até mostrando aqui para o Clayton o caso da Paola que fez mais de mil reais. Mil e quarenta e cinco. É, trabalhando em casa. Hoje você pode trabalhar na sua casa utilizando um celular conectado com a internet, tendo ali trinta, quarenta minutinhos do seu dia. E para isso, se você tiver interesse em querer saber como funciona, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar aqui no meu WhatsApp e eu vou te mostrar o caminho. Deus abençoe ricamente a sua vida e Clayton, muito obrigado por me dar a oportunidade. Eu que agradeço. Tamo junto.